Olá gente, aqui estou eu de novo e desta vez venho a gravar o vídeo das compras do mês de Fevereiro e vou então começar porque eu tenho ainda algumas coisas, embora eu tenha dito que não queria comprar muita coisa Shame on me! Então, primeiro, umas calcinhas, elas são da Puma, daquelas bem básicas, tipo de desporto e elas foram, comprei no TK Max, esqueci-me de dizer, foram 14 libras, gente, 14 Queria pretas, mas... Ainda, na TK Max, eu tenho isto aqui tudo muito espalhado Comprei esta máscara da Dr. Jart, que é a Shake and Shot Rubber Firming Mask Estava a 3 libras e 99 E eu queria experimentar E o último produtinho da TK Max foram estas lip masks Que são as... São da marca Eclat E são as 24K Gold & Collagen E traz 10 máscaras E elas têm, assim, este formato que vocês podem ver aqui São máscaras de lábios Depois... Pode ser na Selfridges Que só comprei 3 produtos O primeiro foi este da Dior Que é o Dior Skin Nude Luminizer É um pó iluminador Isto foi para o Dia dos Namorados E é a cor... 09 E é assim, o packaging é igual aos outros E ele por dentro... Acabei de lhe dar uma unhada Por dentro é assim Eu acho que ele para mim vai ser mais tipo... Blush ou blush topper Acho que ele é um bocadinho escuro para... Iluminador para mim Depois... Dois produtinhos da Stila Dois kits das sombras Glitter & Glow O primeiro é este aqui Que é o All Fired Up Cada kit traz 3 miniaturas E este aqui... O All Fired Up vem com as cores... Sunset Fire Muito bonita A cor Follow The Sun E a... Burnished Sienna Que eu acho que é a minha favorita E o outro kit é o... Iridescent E vem com as cores... Dollish A cor Stylish E a cor Unblished Estas duas cores aqui A Stylish e a Follow The Sun São muito similares gente Muito, muito similares depois de aplicadas Desculpa aí o barulho Depois fiz uma encomendinha no próprio site da... Zoiva Porque eu queria umas paletas que eles tinham lá no próprio site deles Que eu nunca tinha visto em lado nenhum E então eu decidi fazer lá uma encomenda Correu tudo bem Provavelmente encomendarei outra vez A primeira É esta aqui Que é a Unique Reflection Que é uma paleta assim Toda em tons Mais quentes A segunda É a... Eclatic Eyes Eclatic Eyes Que é assim Tem cores tão giras Estas três cores aqui Brutais, brutais mesmo E eu nunca achei E eu nunca tinha mais lado nenhum A não ser lá E a outra Que é a que eu estou a usar hoje É... Café E eu estou a usar dois tons Estou a usar este verde E este verde aqui mais escuro Não está nada de... Muito elaborado Uma coisa muito simples Mas eu gostei imenso Desta sombra aqui E a terceira É daquelas maiorzinhas Assim E é... All Night Long Também nunca tinha visto Em mais lado nenhum E... É assim Tem cores muito bonitas Depois... Fiz também uma encomenda No site da... Jovia-se Mas provavelmente não vou fazer outra vez A não ser que seja uma coisa que eu queira muito E não consigo encontrar em mais lado nenhum Porque parou na alfanga E paguei... Taxas Paguei 14 libras Ou o que foi Uma coisa qualquer assim Então... Comprei... The Warriors 2 Que eu já tinha comprado a primeira A primeira é um mix de sombras Shimmer e Matte E esta é tudo Sombras Matte Depois... Depois... A outra é a... The Tribe Que foi esta que me fez fazer a encomenda no site, gente Tão bonita, gente Tão, tão bonita Acho esta paleta mesmo bonita E a terceira É a... Afrique Ou Afrique É a África, pronto Que no site parecia Mais bonita do que ela é Não sei se é este packaging azul Que me faz não gostar muito dela Não sei ao certo Mas esta foi uma que não me apaixonou Ai, gente Eu tenho aqui tanta tralha Tenho isto aqui dentro das gavetas Portanto É por isso tu olhar aqui para baixo Nabute-se Para tirar já isto Da frente Dois desodorizantes Da gama Go Fresh Este é o Pera... Ups Pera e Aloe Vera E este é o De maçã e chá branco Eu nunca tinha visto este E cheira muito 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 bem E outro que eu comprei Foi este aqui Este é a segunda vez Que eu compro Que é da Shure Que é a Rexona aí em Portugal E é o Maximum Protection Antibacterial Odor Protection Eu abri o que tenho destes Há pouco tempo E... Tenho a dizer-vos Que fiquei fã Gosto Imenso Imenso Depois Pode ser Beauty Bay Porque só comprei lá 3 coisinhas E eles ofereceram outra A primeira coisa que comprei Foi este bronzer aqui Da Makeup Revolution É o Skin Kiss Na cor Dream Kiss E já me arrependi gente Porque isto... A mistura destas cores todas Faz um tom cinzento horroroso Horroroso Mas pronto, estava em promoção Foi baratíssimo E depois comprei dois produtos da Ofra O primeiro é o Midi Palette Spiced Velvet Que vem com 3 iluminadores É assim A paleta é de plástico Traz aqui um espelho E vem com 3 iluminadores Este é o Blissful O Bali E o Star Island Eu tenho isto já numa paleta qualquer Mas... Whatever E depois a outra Eu acho que isto é uma colaboração Com esta Francesca Tollet Que eu honestamente não sei quem é E é a Gl... Ai que está mal A Gilded... Glided? Glided Palette Que vem com 2 bronzers e 2 blushes E vocês conseguem tirar os produtos daqui O que me fez comprar esta paleta foi este blush Gente, o que é isto? O nome do blush é... Venizia Este aqui é o Versus Este... Bronzer aqui é o Bisque E este é o Bronzato Gente, o blush... O que é isto? E depois eles deviam estar com uma promoção com a Kenofra Porque eles ofereceram este bronze Que diz que é o blush... Bronzer Format Que é assim Foi só na Beauty Bay Deixem-me ver o que é que está mais para aqui Pode ser... Aqui é o Look Fantastic, gente Ainda falta um produto que eles... Já estamos a meio do mês de Março Mas aquilo dizia lá que levava algum tempo a ser enviado E eles ainda não enviaram Que é uma paleta da Lime Crime Mas pronto, fica para o próximo mês As primeiras duas coisas que comprei foram da Vichy Este é o... É da Gama Dercos E é o Energizing Shampoo Eu já tinha falado aqui que quando achasse num bom preço que ia comprar e comprei Só não gostei que ele veio todo chavassado E... Como se não bastasse ainda verter um bocadinho Ele está todo... Lengunhoso Eu tenho que o limpar A caixa vinha desgraçadíssima E depois o outro produto que também é da Vichy da Gama Dercos É o Shampoo Seco Detox Eu nem sequer sabia que eles tinham um shampoo seco Cada um destes produtos custou... Nasco 6 libras, eu acho Depois... Comprei um produtinho da Lottie London Que eu já tinha visto algumas youtubers ingleses aqui falar E ele estava curioso e ele também estava com 20% de contos E a Lottie London já é uma larca baratíssima Comprei o Ready Set Go Setting Powder Que é o True Translucent É um pó... Translucido, solto Da Sleek Comprei uma peltinha de Illuminators É a Highlighting Palette Love Shook Choque... Love Shook Whatever Que é assim Eles provavelmente... A maioria vai ser escura demais para eu usar como iluminador Mas eu vou usar como blush topper e vou ser feliz Depois... Gente, eu desgraçei-me nas sombras líquidas Da Barry M Comprei 4 Com 20% de conto Então... Elas são as Holographic Eye Shadow Topper Esta é a cor 1, super nova A cor 4 Stardust A cor 2 Asteroid E a cor 3 que é a Luna Gente, eu só vos digo... Comprei gente Comprei porque... Elas são maravilhosas Eu comprei algumas da Lime Crime Que já vos mostro de seguida Que também estavam... Baratíssimas E tenho-vos a dizer que a nível de pigmentação Prefiro estas Que são... O preço normal delas é para 4 libras Portanto, acho que diz muito Da Lime Crime Comprei 6 Shame on me Então, as da Lime Crime são as Diamond Dew Esta é a Dragon Elas são todas duochromes Esta aqui é a Chameleon Que eu esperava que fosse vermelha Mas ela é... Na minha pele fica castanha Fica feia Esta é a Holy Shit Que é assim roxa Depois Temos a... Pixie Que foi a que eu mais gostei Eu não vou fazer swatches Porque se não... Isto demora muito tempo Estou um bocado gaga hoje Depois se vocês quiserem Alguma review ou swatch Ou assim de algum destes produtos Digam que eu faço em vídeo separado Esta é a Tearful Que também foi outra que eu gostei muito E a Tinsel E depois, gente A Stila lançou novas sombras Que são as Little White Lies Que são brancas com reflexos Então, eu comprei a com reflexos roxos Que é a Lilac Legend São tão bonitas, gente E a com reflexos verdes Que é a Mint Myth E quando eu as apanhar outra vez Em promoção Não preciso dizer, pois não Depois, eles estavam com uma promoção qualquer Na Lime Crime Que eles ofereciam-vos uma miniatura Do Liquid Matte Lipstick Que é na cor Red Rose Eu já tenho este produto Que veio num kit de Natal qualquer Portanto, vou dar a alguém Eles agora têm uma cena qualquer nova Que é se vocês fizerem compras superiores Podem escolher uns brindes quaisqueres E embora isto seja uma marca para cabelos encraquelhados Uma marca para cabelos encraquelhados Eu pedi na mesma porque o resto que lá estava Era tudo bosta Então, são todos Vieram 4 foils Desta marca Asium Acho que é Asium Veio o So Much Moisture Hydrating Glow O Shem de Nossa Quase 30ml 29.6 Bastante O Twist Defining Cream Que está vivo Que também tem 28g O Double Butter Cream Que tem 14g E o último produto é o Cocoa Shea Cocoa Shea Spray Moisturizer Que tem 15ml Isto é um líquido Um líquido Bastante coisa, gente Como deu para ver Depois... Deixa eu ver o que é que ainda está para aqui Na... Feel Unique Fiz duas compras diferentes Na primeira Comprei este kit Dois full sizes Da Givenchy Foi para aí 25ml Se calhar nem chegou Então... Vinha com um Terracotta Na cor... 3 Natural Brunettes Que é assim Tem um cheiro muito agradável este produto E vinha com um batom Da gama... Rouge Aliver É um batom de uma gama qualquer que eu não faço ideia Deste assim que tem este cabinho Na cor 22 que é um vermelho Assim bem vermelhão E vinha com um pincel Um Kabuki Que... Não é dos mais suaves Gente... Está um rainbow... Está um giro ali fora E uma amostra de nova base deles Na cor... Trash N Natural Que vai ser escuro demais para mim Mas vinha Depois... Dois produtos da Zoiva Mais... Da gama Heritage Comprei a paleta Que é assim Que também é bem bonita E depois... O Highlighter Que só diz... Heritage Highlighter Powder Que eu acho que se calhar vai ser escuro Vamos ver... Eu ainda não usei Ainda de iluminadores Outro que também estava em promoção Que eu já tinha outra cor e gosto muito Que são o Tente Couture Shimmer Powder Na cor 02 Shimmery Gold Da Givenchy Não sei se disse Que é este assim Tenho outro Que é assim... Um tom mais branco acinzentado E este é Gold Um produto da Make Up For Ever Porque eles agora têm a Make Up For Ever Que é o novo concealer deles Que saiu assim um pouco claro demais Mas vai dar para o inverno Que é da Gama Ultra HD E é o Light Capturing Self Setting Concealer Na cor 11 Um produtinho da Nars Que é o Full Vinyl Lip Lacquer Na cor Orgasm Que eu já usei e gostei imenso E... Depois... Na outra compra Comprei uns produtos da Natasha Denona Que eu ainda não tinha experimentado nada da marca Então queria experimentar A primeira foi a Transform Matte Pore Vanishing Matte Foundation Na cor 5N Fair Nenhote E o P.O.O., que é o Invisible HD Face Powder Na cor 01 Light Medium Eu quero muito uma paleta dela mas gente... eu não tenho... coragem de pagar o preço para as paletas dela Só quando eu as achar numa muito boa promoção E depois... Eu não sei se vocês sabem A Philunique tem uma coisa que é o Platinum Program Acho que é assim que se chama E vocês lá podem escolher uma marca Que independentemente Se tiverem promoção ou não Vocês têm sempre 10% de desconto E então a minha marca é a Charlotte Tilbury A que eu escolhi Vocês podem escolher a que vocês quiserem Têm é que aderir ao Platinum Rewards Vocês não pagam nada, só têm que lá Encher um questionário Então, comprei O Magic Powder Under Eye and Face Eu acho que isto Sim, é na cor 1, fair Mais um pó solto E o pó compacto Que é o Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder Na cor 01, fair Que também já queria experimentar há muito tempo E já ouvi muita coisa boa E ainda, da Charlotte Tilbury Eles têm uma colaboração Eu não sei se é colaboração, se são batons inspirados em Superstars E este aqui é o Kim KW, eles têm cores muito bonitas Com nomes de atrizes e assim E é um nude E eu comprei um Para experimentar E depois, gente Eles ofereceram Aliás, eu escolhi de amostra Este Hydra Therapy Boost Serum Da Erno Laszlo Que tem 2.25ml E esta miniatura do shampoo Da Philip Kingsley Que é o Flaky Itchy Scalp Shampoo Que traz 20ml E Eles estavam com uma espécie de promoção Código, como vocês lhe queiram chamar Que vos ofereciam esta Necessaire Cheia de Produtos Alguns em full size Vou tirar aqui, ó caras Primeira coisa que veio foi Um pincel da Barry M Por acaso são bem bonitos e bem suaves Ah, eu não sei se disse Mas isto era se vocês fizessem Compras superiores a um Valio um Valor qualquer Já não me lembro Ahm Depois também a full size Uma paleta da Elf Há muitos tempos não compro nada da Elf Que é a Cream Contour Palette Que é uma paleta de contornos Ahm Em creme Depois uma Miniatura também Travel Whatever Do Porefessional Porefessional Da Benefit De 3ml Que Para mim Nunca são mais Ahm Uma miniatura da Charlotte Tilbury Do Magic Cream Ahm Com SPF de 15 Que traz 7ml Ahm Uma miniatura do Orgasm da Nars De 3.5g Nem vou abrir Toda a gente sabe como é Que o Orgasm é Uma miniatura do Baked Highlighter Na cor French Vanilla Da Laura Geller Que é um produto muito conhecido Que eu por acaso Nunca nem sequer Tinha tido curiosidade Em experimentar Que traz 1.8g Uma miniatura De um top coat Da Nails Inc Que é o Caviar Top Coat De 5ml Mais uma miniatura De um pó Da Cover Effect Que é o Perfect Setting Powder Na cor Translucent Light Traz 1g Se ouvirem barulho É o número que estou Que entre tantos Chegou a casa Uma miniatura Do Perfecting Pearls Da gama Meteoritos Da Guerlain Uma miniatura De um Como é que isto se chama É o Le Rouge Perfecto Na cor 01 Perfect Pink Isto é da Givenchy Também É um lip balm Com cor E isto traz Quantas gramas Gente Isto é super difícil Ver 1.2g Uma miniatura De um batom Da Shiseido Que é o Modern Matte Powder Lipstick Na cor 515 Exotic Red Que tem Não diz Quantas gramas Tem Mas é Uma miniatura De um batom Vermelho Uma miniatura De um Daqueles Shakers Da Lancome Que é na cor Ele não diz a cor Mas eu sei que já tem Uma miniatura Portanto isto também Vai para alguém Uma outra miniatura Que eu já tenho Que é da Laura Mercier Aqueles caviar stick Isto é a cor Oh Not to Hell Também tenho uma miniatura E Uma miniatura De um batom líquido Da Anastasia Beverly Hills Que é o Crush Liquid Lipstick Por acaso bem bonito E esta cor eu não tinha Uma miniatura De uma máscara De pestanas Da Rodial Que é a Glamo Lash Posso mostrar-vos O aplicador É um aplicador Bem básico Outra miniatura Da Make Up For Ever Da Excessive Lash Que traz 2.5ml E aqui a da Rodial E aqui a da Rodial Rodial traz 6ml Nossa bem grande Um mini pincel Da Sigma O E65 Que é aquele angular E depois E depois mais 3 full sizes Este aqui é o delineador Da Slick O Deep It Highliner Na cor Black É um tamanho full size Traz 4ml A pontinha daquelas de feltro Mais durinha Um batom da Burt's Bee Que é o Matte Lip Crayon Na cor Sedona Sands Que também é full size Traz 3.11g Uma cor muito bonita Por acaso E o último produto É um lápis Também full size Da Charlotte Tilbury Que é o Color Chameleon Na cor Dark Pearl Que é assim E não sei se disse A bolsinha como é Look fantastic Foi Look fantastic Estupidez Feel unique Foi só Depois pode ser então Aqui a MAC Que tem aqui 3 coisinhas Que comprei no site É da coleção de primavera deles A primeira foi um Fix Plus Este é o de cereja Tem cheirinha cereja Portanto Depois 2 pozinhos Iluminadores Que são os Highlight Powder Este é na cor Spring Blink Que é o douradinho São muito bonitas São muito bonitas E o outro É a cor Fleur Real Este tem uma espécie De um degradê Não sei se vocês vão conseguir ver aí É muito bonito Muito bonito mesmo E de amostra Veio mais um destes Strobe Cream Na cor Pink Lit É o que vem quase sempre Pode ser então Agora aqui A Space NK Que eu desgraçei Um bocadinho Primeira coisa Hourglass Eles estavam com uma promoção Qualquer Que davam-vos um desconto Qualquer Assim Bem bom E eu comprei Assim Algumas coisas Mais caras É Simul Finish Liquid Foundation Na cor Bisque Gente já usei duas vezes E Acho que não gosto Vou tirar o caras Daqui dentro do saco Muita coisa Dourglass Vocês vão ver aqui Portanto Não se admirem Este é o Illusion Hyaluronic Skin Tint Broad Spectrum SPF de 15 Na cor Ivory É o BB Cream deles Uma base da NARS Que é All Day Luminous Weightless Foundation Que é a versão semi-mat E é na cor Light 3 Gobi De fundo não está a tocar Vou desligar Porque é a mãe dele Gente Se a luminosidade Estiver um bocadinho diferente É porque Entretanto Eu também estive a falar Com a minha mãe E já passou quase uma hora Portanto Continuando Na Space NK Um produtinho Da Cover FX Que é As Custom Cover Drops As que eu pedi Na cor N10 Isto pode ser usado Como base Ou como Mistura Tipo Para clarear Ou escurecer A base com som Da cor que vocês comprem Outro produtinho Da NARS Que é A Velvet Matte Foundation Stick Na cor Gobi Light 3 De um lado Traz um Uma esponjinha E do outro lado Traz o Stick As bases em Stick Estão muito É alta agora Depois O outro produtinho Da Hourglass Que é uma espécie De Isto não é Nem um Corretor Nem um Eles chamam isto De Veil Retouching Fluid Na cor Fair Na cor Isto é tipo Uma coisa Que vocês podem usar Como corretor Ou para retocar Durante o dia Eu vou usá-lo Como corretor Mais uma base Mais uma base Outra Da Hourglass É a Veil Fluid Makeup Oil Free Na cor 1 Ivory O Immaculate Liquid Powder Foundation Mattifying Oil Free Também da Hourglass Na cor Porcelain Como eu disse Eles estavam com um desconto Muito bom E eu aproveitei Para comprar Muita coisa assim Mais cara Que eu Já queria Há algum tempo Depois Da Laura Mercier Esta Silk Creme Oil Free Photo Edition Foundation Na cor Cream Ivory Uma base E um corretor Da Cover Effects Ambos da mesma gama Que é a Power Play Este corretor Tenho ouvido falar Muito bem A base é na cor N20 E o corretor É na cor N Fair 2 Dois Concilers O primeiro é da Kevin Aucoin E é o Não faço ideia Mas eu acho que eles Só têm um É o Supernatural Concealer Na cor Light E o outro É da Laura Mercier Que é o outro Que também está Muito falado agora É o Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer Na cor 2N Outro 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 Da Laura Mercier Que foi o Matte Radiance Baked Powder Na cor Highlight Zero One Que é um Protein muito Conhecido da marca E que eu já andava Doido Mas estava sempre Esgotado É um Iluminador Baked E por fim Mais um pó Da Hourglass Que é o Veil Translucent Setting Powder Que também tem Têm tido Reviews Excelentes E depois De amostrinhas Eu pude escolher Três Escolhi esta Da Black Rose Cream Mask De Sisley Porque não havia Assim mais nada Esta Este Vitamin C Intensive Face Cream Da Kat Burki Não conheço a marca Mas eles têm Lá à venda No site E é bem caro E da Darfin Este Ideal Resource Não tem em inglês Ou tem em francês É um Concentrado De Retinol Agora Haveré uma Capsulazinha Depois Acho que não está Mais nada Nesta gaveta Pode ser Debenhams Comprei Bastantes coisas Na Debenhams Vamos começar Pode ser aqui Pelo de Concealer De Dior Que é o Dior Skin Forever Undercover Na cor 010 Tudo em promoção Gente Tudo Memo Em promoção Até A paleta Foi em promoção Um Lip Balm Da Nars É o Afterglow Lip Balm Na cor Orgasm Isto é tipo Uma Coleção Que é um Lip Balm Com a cor Do Orgasm Eu não vos Quero mostrar isto Já Quero guardar isto Para o fim Um produto Da Smashbox Que é o Photo Finish Primerizer Que é um primer Que eu andava De olho E eu comprei Também o concealer Onde é que Achei gente Também da Smashbox Da gama Studio Skin Flawless O 24 Hours Concealer Concealer Na cor Fair Light Neutral E ainda E ainda Outro Concealer Da MAC É o 24 Hour É da Gama Studio Fix Desculpem E é o 24 Hour Smooth Wear Concealer Na cor NC 15 É um concealer Novo Deles Eu apareci Um bocadinho Nas bases Digamos Só assim De passagem De Nars Comprei esta base Que entretanto Eles vão descontinuar Por isso é que Eu a comprei Que é a Sheer Glow Foundation Na cor Light Trash Gobi Vai ser Tipo Vão descontinuar E foi Como é que eu ia dizer Não é Replaceable Foi substituída Por uma Que tem uma Embalagem semelhante A esta Mas esta Estava super barata E eu sempre ouvi Tanta gente Falar desta Mas que eu queria Experimentar a versão Mais antiga E um kit De batons Da Nars Que foi Tipo Pai 20 libras Traz 3 batons Full size Mas isto era Exclusivo Da Debenhams E o kit É o Nars Mouth To Mouth E como eu disse Vem em 3 Batons Full size Desta gama Assim O primeiro É o Dolce Vita Que é um nude Por acaso Muito bonito Depois É o Red Lizard Que é vermelho E o outro É também vermelho É o Jungle Red Que eu vou deixar Aberto Para comparar Este é o Jungle Red E este é o Red Lizard Estou a ver Um é muito mais Bright Muito mais vivo Que o outro Pode ser Cap Von D Cap Von D Comprei 3 produtos O primeiro foi O spray fixador De maquilhagem Da gama Lock It É um Makeup Setting spray Tamanho grande Eu sei que a Cap Von D Andai Com as polêmicas Quaisqueres Mas estamos aqui Por maquilhagem E não por polêmicas Ok Depois Aquelas mais Rascas Da Givenchy Deixei-me Amigo Comprei A triluminadora É o Mystic Glow Powder Na cor 1 Mystic Pink Isto é edição limitada Mas eu não sei Porque é que eles Chamam isto Mystic Pink Isto não Deem nada De pink Mas Whatever Vem com um Pincelzinho Vamos Ainda está aqui Outro produto Da Smashbox Vou-vos mostrar Já aqui O que eu estou a usar Mas ele já está Um bocadinho Tipo eu já Dei um beijinho Na pochicha do Nuno E tudo mais Então ele já Eu pensava que isto Ia ser mate Mas isto não é Lamp Mate Estava baratíssimo Isto é um produto De lábios Da Smashbox Eu não sei É o Legendary Liquid Methyl Na cor Crimson Chrome É tão bonito Gente É um vermelho Metálico Muito Muito bonito Agora Pode ser Too Faced Sim Nesta gama Esta gama Pretty Rich Eu não sei se vocês Já viram Eu chego agora aqui E eu comprei A peleta Tive mesmo para não comprar Mas estava numa promoçãozinha E então Olhem Que é assim E estas sombras Aqui com este formato São Glitters Prensados Os glitters São giros Mas o resto É tudo muito Normal Estão a ver Depois Dois Iluminadores Que fazem parte Desta coleção Que são os Diamond Lights Eu já tinha um Que saiu há algum tempo Aqui Eu nunca o vi Aí em Portugal Mas aqui Ou pelo menos Na Sephora Onde eu costumo Que não tem Aqui já há uma versão Destes iluminadores São os Diamond Fire Highlighter Vocês abrem E por dentro Vem uma caixinha Tipo joia Estão a ver Este é o Fancy Pink Diamond Assim E o outro É o Canary Ou Canary Diamond Eu não gosto muito A cor Online Desde parecia Outra coisa Já não tenho Assim aqui Muito espaço Depois Dessa gama Ainda Pretty Rich Um gloss Não resisti E é o High Shine Sparkling Lip Gloss Na cor All the Stars Tem outra cor Que eu gosto Mas eu ainda não experimentei Não sei se sou fã Da fórmula Porque vocês já me Aconteceu uma coisa Nunca me tinha acontecido Com aquele gloss Da Fenty E aquele todo XPTO Que toda a gente anda a falar Eu apliquei nos lábios E deu-me uma segura Na garganta Não sei Gente Não sei mesmo Depois Da Urban Decay Quatro paletas Shame on me Estas três Que isto foi um lançamento Aqui há pouco tempo Que são As On The Run E então Comprei Bail Out Vocês sabem Que eu tenho Uma paixão Assim Bem grande Por Urban Decay Shortcut E a última Foi Detour Que foi a que eu mais gostei Curiosamente E depois Gente Não sei se Aí em Portugal Ainda não deve ter saído Comprei A Naked Reloaded Que chegou ontem Que é Ai sim Não sei se Gosto Não sei se Odeio Não sei ainda As duas sombras da ponta São maiores que as outras Não sei gente O packaging É bonito Mas É tecido E isto não é muito prático Vamos ver Depois Um produtinho Da Guerlain Que estava também Numa promoção estúpida Que é o É da gama Meteoritos E é o Compact Color Correction Blotting And Lighting Powder Na cor 2 Light Que é basicamente Os meteoritos Só que Prensados Digamos assim E os últimos dois produtos Da Debenhams Foi Isto tem um plástico Aqui em cima Olha que chique Nem sequer tinha recordado Uma base em pó Da Estée Lauder Que é Double Wear Stain Place Matte Powder Foundation Na cor Warm Porcelain A embalagem É bem rasca Eu nunca tinha comprado Assim nenhum compacto Da Estée Lauder Achei a embalagem Bem rasca Ela vem aqui com uma Esponjinha E a base é assim Por acaso Bem rasca E um concealer Também da gama Double Wear Waterproof É o All Day Extreme Wear Concealer Na cor 1W Lightworm Que é assim E eu comprei Estes dois produtos Porque Eu já queria a base E Eles estavam com uma promoção Qualquer Que na compra de dois produtos Eles ofereciam Este Kit Que é da Estée Lauder Que vinha então Com a bolsinha E vinha com Uns tamanhinhos Travel E full size Alguns produtos Vinha então Um Global Anti-Aging Cell Power Cream Da gama Revitalizing Supreme Plus Uma miniatura Do Ai Eu só posso dizer Quanto é que isto traz 15ml Uma miniatura De 5ml Do Advanced Night Repair Eye Que é um creme de olhos Outra miniatura De um gel de limpeza Que é o Advanced Night Micro Cleansing Foam 30ml Uma miniatura Do Advanced Night Repair Recovery Complex 2 Que traz 7ml Um gloss miniatura Da gama Pure Color Love Shine Liquid Lip Ou não É um Batom líquido Na cor 100 Shy High Um Tamanho mais pequeninho De um lip liner Da gama Stay In Place Lip Pencil Na cor 18 Nude E um batom Tamanho full size Da gama Pure Color Envy Na cor 130 Intense Nude Assim Isto foi feito Em várias encomendas Numa dessas encomendas Eles mandaram Aqui uns sample sizes Do Uns foils Do Locket Do Concealer Locket Da Katron D E falta-me aqui gente Deixem-me só ir à procura Que eles mandaram Uma goodie bag Numa dessas compras Eles mandaram Uma goodie bag Mesmo Da Debenance Então Dentro da goodie bag Vinha este kit Da Lancome Que traz Uma miniatura Do Advance Genifique Para rosto E Para olhos Sim Cada uma com Esta de rosto Traz 7 ml E esta traz 5 Esta é de rosto E a de olhos Trazia Dois Duas amostras Do Jimmy Shoe Fever Cada uma com 1.2 ml Uma amostra De glam glow Da gama Waterburst Que é o Hydrated glow Moisturizer 1.5 ml É um tamanho pequenino Uma amostra Do novo Black Opium Que me vai desgraçar De certeza Porque eu vou querer Deve trazer Também 1 ml Ou assim Uma amostra Da Do Bow Day Shoes Da Viva La Juicy Que eu acho Que tem De tamanho Fuso Ah não Isto é novo Vou experimentar Uma amostra Do Mon Guerlain Da Guerlain Uma amostra Do Tommy Grow Now A versão Para mulher E o do Tommy Now Para homem O que é que vem aqui mais? Vem um Creme Fresco Hidratante Ou Refreshing Hydrated Cream Desta gama Reboost Da My Claham Isto é uma Uma gama nova Que eles lançaram Vem da Philip Kingsley O Body Building Conditioner Que é um Tamanho trável De um Condicionador Da Philip Kingsley Que traz 75 ml E vinha Mais 3 Perúditos Vinha Um Sample size Deste pó Translucido De Nude By Nature Que eu acho Que já tem um Que é o Translucent Luce Finishing Powder Traz 1.5 gramas Isto é bom Para viajar Uma miniatura Deste É o Day Rescue Defense Lotion Com SPF De 30 Da Lab Series 7 ml Nunca experimentei Nada desta marca Achou Uma miniatura Do Brow Volumizing Fiber Gel Que é o Gimme Brow De Benefit Na cor 3 Por acaso Vai ser bom Para mim Vocês sabem O que é o Gimme Brow Certo? Aquela escovinha Com orgulho E as fibras E whisky Soquetas Esta traz 1 grama E por fim Na goodie bag Vinha um Le Rouge Perfecto Da Givenchy Na cor 202 Fearless Pink Que é assim Que é exatamente Igual A este Que vinha na goodie Nossa Desculpem O barulho Que vinha na goodie bag Da Feel Unique Mas Noutro Tom E já ouvi Muita gente A falar Disto Portanto Devem ser Bons Aliás Eu tenho Estou eu Para aqui A falar E por fim Gente Onde é que eu puxo isto? Tenho para vos mostrar As coisitas Da Cult Beauty Que eles também Estavam com uma promoção Qualquer que vocês Faziam compras Acima de X valor E eles davam-vos Uma goodie bag As primeiras coisinhas Que eu comprei Foram 4 paletas Da Morphe Com a Jacqueline Hill Eu sei gente Eu sei que a Jacqueline Hill Não tem estado no seu melhor Mas whatever Eu comprei Pela maquiagem Ok? E então Esta é a Dark Magic São assim Tem o mesmo packaging Da outra Só que são mais pequenas Que Olhem para estes Dois verdes É engraçado Que aqui na camura Isto está a aparecer Muito mais claro Mas ele é um Tipo um kaki Muito bonito Mate Depois Vou abrir aqui a gaveta Que já não tenho espaço No porto Olha Bling Boss Que é Que tem as sombras Assim mais Roxas E rosadas E assim Ring Dill Alarm Packaging é toda igual Portanto não vale a pena Estar-vos a mostrar Que eu acho que foi A minha Favorita E a última É a Armed and Gorgeous Também é bonita Mas ali a outra Ring Dill Alarm Que foi a minha favorita E depois O que é que eu comprei Se eu não estou em erro Comprei mais Quatro produtinhos Exatamente O resto foi Da Goodie Bag Comprei Da Huda Beauty A Topaz Obsessions Que eu queria Muito 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 Linda 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 Comprei um novo produto Da Benefit Porque eles na Culta Beauty Têm a Benefit Que é da Gama Dr. Feelgood É o Silky Mattifying Powder E eu Ele traz Da 6 gramas E eu acho Isto é uma latinha Eu achava Que ele ia ser Um pó compacto Mas não Ele é um pó solto Vem com Um puffzinho E tem assim Tampinha Vocês abrem E aqui tem O pó É um pó Matificante E da Milk Makeup Dois produtinhos Porque eles começaram A ter Milk Makeup Não Vão ver Estou a misturar O inglês Com o português Shame on me Da Milk Makeup Eles começaram A ter agora Então Foi o É o Translucent Light É o pó É o Blur Plus Set Matte Loose Setting Powder Na cor Light Translucent Light E a base Que é a Matte Foundation Na cor Creme Creme Deve ser Que é assim E depois vinha então A Goodie Bag Que trazia Esta necessaire enorme Gente Eu nem olhei bem O que é que trazia A Goodie Bag Gente Ela traz uma bosta De um esfoliante De café Em tamanho full size Da Frank Body Gente É o de sempre cortar Os puços 200 gramas Gente Fucking full size E este diz Que é o de Cacao Coffee Scrub 200 gramas Let's not talk about that Vinha então Uma velinha Da Joe Loves Que é uma marca De cabelo Que diz que é De White Rose And Lemon Leaves Não gosto do cheiro Só cheira Ah ainda está aqui Outro produto Que eu comprei Esta só cheira A rosas Que foi o concealer Da mesma gama Da base Que é o Flex Concealer Na cor Porcelain É o que faz Panda Com a base Então Voltando A goodie bag Vinha uma máscara De cabelo Desta marca Virtue Que também não conheço Que é Restorative Treatment Mask De 15ml É assim Uma máscara de cabelo Gente Ela cheira Muito bem E esta marca Eu estive lá a ver Porque gostei muito do cheiro Esta marca é caríssima Vinha Desta marca Sonia Dakar Ou Dakar Que eu também não conheço Rose Gold Radiance Mask Que traz 15ml Este vídeo vai ficar enorme Que é assim É Rose Gold É outra marca Que eu não conheço Por isso é que eu achei Esta goodie bag Tão interessante Porque tem muita coisa Que eu não conheço Vinha outra Miniatura Daquele batom Da Shiseido Na cor Exotic Red É exatamente a mesma coisa Uma miniatura Do Scalp Revival Da Brioge Que é um Micro Exfoliating Shampoo 30ml Uma miniatura Do No Worries Hydrating Face Moisturizer Da Dr. Robux Rebux Não sei 15ml É um hidratante Mais Uma máscara É a Goddess Skin Clay Mask Da Charlotte Tilbury 15ml Uma máscara Também Full Size Que é da marca Summer Fridays E é a Jet Leg Mask 28g Eu acho que isto é Também Full Size Desta marca Venefect Vem um Anti-aging Lip Treatment Isto basicamente É um creme Para os lábios Traz 3ml Da Dr. Barbara Strom Vem o Hyaluronic Serum De 10ml É um serum A base A base de Hialuronic A base de Hialuronic Base de ácido Hialuronic Vem também Um Protein Da Omrovixa Da gama Daily Vitamin C Que eu não faço Puta ideia Do que seja Porque não diz Mas isto deve ser Um serum Ou alguma coisa Assim Também não diz O tamanho Não diz Ah Diz que traz 5ml Mas eu não sei Se isto é um serum Vem um creme Vem um iluminador Uma miniatura De um iluminador Da Iconic London Na cor original Bem grandinho Não sei quanto é Que isto traz 4.5ml Vem um Óleo Da marca Disciple Que é um Ultimate Skin Regenerator É um óleo Deve trazer Uns 15ml Ou assim Não diz Não diz quanto é Que traz Vem depois Um Da marca Kat Berkey Um Vitamin C Intensive Face Cream É igual Aquele Sample Size 7ml Da marca Gold Faden MD O Bright Eyes Dark Circular Radiance Concentrate 5ml Creme de olhos Da Nurse Jamie Vem o Miracle Base Beauty Oil Que traz 14.7ml Um óleo Vem da Algenist Da Gamma Genius O Liquid Collagen Que traz 3.7ml Eu penso que isto seja Se não há base de colagênio Eu ainda não li E depois Vem a maquilhagem Vem uma miniatura Do Hangover Que traz 5g Que é um primer Da Too Faced Vem Uma Super Hero Mascara Da It Cosmetics Que é um tamanho Sample Size Como é óbvio Que traz Não sei quanto é que traz Enfim Uma máscara Da It Cosmetics E vem Um Blur Stick Que é um primer Assim Em bastão Da Milk Makeup Que traz 3g E vem também Um Voucher De 15g Para vocês usarem Na vossa próxima Compra no site E foi isso gente Ficou longuíssimo Mas Foi muita coisa E com as goodie bags Que traziam imensa coisa E eu queria vos mostrar Todinho Tintim Tintim Ficou assim Um bocadinho long Espero que não se importem Espero que tenham gostado Se quiserem review Já sabem Eu vou levar algum tempo Agora a testar Estas coisas todas E estas bases todas E esses pós Todas que eu queria E com o Project Pen E não sei o que Eu também não me permito Usar muito assim Outras coisas Fora do Project Pen Uso de vez em quando Mas honestamente Tento focar-me mais Nos Itens do Project Pen E há coisas que eu uso Uma vez ou duas E não me sinto à vontade Para dar A minha opinião Mas Se vocês quiserem Me dar alguma coisa Digam aí em baixo Que eu tento testar Assim uma semaninha Ou assim Também não deve fazer Muita diferença É isso gente Espero que tenham gostado Que tenham divertido a ver Não se esqueçam De subscrever Comentar E visitar o blog Ativar o sininho Das notificações Que é muito importante E é isso Vemos-nos no próximo Tchau Tchau